Pai, eu agradeço muito a oportunidade de estar novamente nesta fase, agradecida pelos trabalhadores espirituais e também carnais. Que seja possível, Senhor meu Pai, o processo de acoplamento ser realizado neste momento, para que meu irmão, meu amigo, o Erasmo de Géu, possa se fazer presente e utilizar neste momento da forma como achar mais conveniente. Graças a Deus, graças a Jesus. Mais uma vez aqui, presente, nós agradecemos por toda a flor da amistosa, a qual nós somos sempre recebidos por vocês. Nosso papel aqui hoje é para que possamos, então, apresentar o nosso novo trabalho, mais recente. Então aqui, Cartas do Erasmo, numa outra oportunidade nós trouxemos para você o livro Sobre a Luz. Então agora, Cartas do Erasmo, e é sobre isso que nós iremos falar. Nós iniciamos, então, a palestra de hoje, dizendo que Erasmo de Géu trabalha no plano espiritual do Departamento de Psicologia, num grupo com mais dez espíritos, dez trabalhadores espirituais. O compromisso deste grupo é, então, restabilizar o equilíbrio mental dos espíritos, para que eles possam reencarnar. E aí, em 2012, eu tive a aproximação do Erasmo por intermédio da minha mentora na época, Sofia. Ela, então, sabendo da necessidade de Erasmo em desempenhar este trabalho, e também sabendo das minhas necessidades em reduzir os débitos adquiridos no passado, acharam, então, conveniente que nós estivéssemos ligados, unidos para desempenhar o atual trabalho. É óbvio que, naquela época, eu não tinha uma noção exata do objetivo, do compromisso que estávamos, então, iniciando. Mas, a pedido da mentora, da qual eu tenho uma estima enorme, uma ligação de outros tempos, não hesitei. Passei, então, a trabalhar com disciplina e ao que era possível ao intercâmbio mediúnico daquele momento. Aos poucos, foi, então, sendo apresentado a mim o objetivo real de todo o trabalho. É óbvio, né, que passaram alguns períodos onde nós necessitávamos, então, treinar. E, para isso, o grupo do Erasmo colocou em contato comigo 25 espíritos. 25 espíritos que necessitavam se pronunciar e que me auxiliaram para que pudéssemos treinar os fluidos. Eu precisava ter certeza de quando o Erasmo se aproximava de mim. Eu precisava ter a certeza de que era ele a manifestar, então, as comunicações. Para que outro espírito não pudesse, então, se fazer passar por ele e modificar o conteúdo da obra. Então, o grupo trazia até mim, um a um, e foram 25 espíritos. Cada um se aproximava e eu sentia o contato. Eu visualizava suas histórias, sentia os seus sentimentos. E, por momentos, era como se eu fosse aquele espírito, vivenciando seus momentos difíceis, suas alegrias, suas frustrações. Um a um, eles foram aparecendo e isso levou um período de aproximadamente dois anos. Sofia já se manifestava e nós tivemos contato há aproximadamente dez anos. Depois de tudo isso, em determinado momento, nós finalizamos o trabalho. Sob a luz estava, então, finalizado como um romance, que falava sobre desencarne, gravidez, falava sobre desafetos do passado, coma. Mas, além disso, trazia as 25 comunicações, os 25 relatos daqueles espíritos que nos auxiliaram. Em 2015, o livro Sob a luz foi publicado. Mas, as 25 cartas dos espíritos não foram publicadas neste livro. As pessoas acharam mais adequado que não tivessem o conhecimento de tudo isso. E estas cartas ficaram de fora do livro. Um dia, eu ouvi claramente. Nenhuma palavra se perderá no animado. E, a partir daí, nós iniciamos, então, um outro trabalho. Um trabalho onde pudéssemos divulgar estas cartas. Nós iremos nos recordar do livro Céu e o Inferno, capítulo 10, evocação. Onde nós sabemos, meus irmãos, que a evocação serve para que possamos receber conselhos dos bons espíritos. Para que possamos moralizar os maus. E também para que possamos continuar as relações com os espíritos que nos são caros. Para isso, basta concentração, basta desejo de fazer o bem, fé. É necessário o pensamento. E que isto esteja feito seguindo a vontade de Deus. O médium, trabalhando desta forma, estará ligado a espíritos sérios, espíritos superiores. E tudo isso ocorre de forma natural. Como se o médium não saísse do estado normal. Como se ele estivesse recebendo, então, mensagens ditadas por um encarnado. E aí, nós prosseguimos com o nosso trabalho. Levando-se em consideração que tudo isso auxiliava os dois planos. Nós prosseguimos, porque sabíamos que precisávamos divulgar as mensagens. Nós nos lembraremos que durante todo o processo de trabalho, estes espíritos que foram trazidos, eles se auxiliavam neste trabalho para o próprio tratamento deles. Então, eles eram trazidos e todas as vezes que eles passavam a informação, eles transmitiam perdão, falavam sobre o mundo onde viviam, falavam sobre suas frustrações e também eles acabavam se libertando de tudo aquilo que lhes afligia. Mas, em determinado momento, isso não foi mais necessário, porque eu acabei, então, me conscientizando da presença do Erasmus. Lembrando que para que cada um deles viessem, era necessário que muitos membros da equipe estivessem presentes. Era um trabalho árduo por muitos. Erasmus, então, passou a colher as mensagens no plano espiritual. E apenas ele traz estas mensagens para mim. Desta forma, os trabalhadores se mantêm lá no departamento de psicologia. Apenas ele traz todas as mensagens. Nós, como eu disse, precisávamos divulgar. Portanto, depois de um ano, nós achamos mais coerente, então, divulgar estas mensagens no blog do escritor. Blog do escritor, então, erasmus.gmail.blogspot.com.br Onde estas mensagens são escritas e divulgadas. Nós não sabíamos como poderíamos alcançar o destino. Então, depois de um ano, nós conseguimos montar este livro. Cartas do Erasmus. Aqui neste livro estão concentradas as 25 cartas que não saíram no livro Sob a Luz. E mais várias outras cartas que foram escritas no ano passado. Todas as cartas, desta forma, então, de pessoas que são comuns, como nós, que precisam se expressar ainda mais uma vez para os internados. E nós, então, lembraremos do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. Não pôr a candeia debaixo do alquimio. Kardec diz que não existe nada que seja revelado, que não possa ser revelado. Sem a luz da razão, a fé se enfaquece. O que o homem não puder compreender enquanto encarnado, lhe será revelado progressivamente, à medida que ele se adiantar, mesmo que seja no plano espiritual. E aí, nós iremos nos conscientizando que não existe nada que nós não possamos saber. Todas estas informações podem nos servir como base, para que possamos nos modificar. Jesus foi o mensageiro divino enviado aos homens. E tinha o papel de nos ensinar a verdade e o bom caminho. Em determinado momento, e isso nós podemos colher, lá em João 14. Jesus disse que voltaria ao Pai, mas que iria rogar a Ele, nos enviar outro Consolador. Que fizesse compreender tudo aquilo que Ele não poderia dizer. E que pudesse, então, fazer com que nos lembrássemos dEle. Com o passar do tempo, nós tivemos isso. Recebemos o Consolador prometido. O Espiritismo, então, chega trazendo a mensagem. As mensagens dos Espíritos, que nos trazem todas as revelações. Nos fazem compreender todas as coisas e nos lembram do nosso amado Mestre Jesus. Portanto, nós pedimos, analisemos as mensagens dos Espíritos. Como disse o nosso Mestre Jesus, nós devemos analisar a árvore pelos frutos. A má árvore não pode dar bons frutos. Da mesma forma que os Espíritos, eles devem ser analisados segundo as suas obras. Como a árvore pelos frutos. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, nós encontramos que a difusão dos conhecimentos vem desmistificar. Desacreditam os falsos cristos e os falsos profetas. Lembrando, meus irmãos, que só existe um pastor e um rebanho. Somos todos um e devemos ter todos o mesmo pensamento que a seguir um mestre apenas. Nós lembramos também do livro Evolução, em Dois Mundos, de André Luiz, onde ele afirma que o nosso destino pode ser renovado todos os dias. E por que serve, neste momento, esta frase? Ora, meus irmãos, estou tentando convencê-los de que estas mensagens são importantes para cada um de nós. Estou tentando convencê-los que mesmo aquelas mensagens que trazem algum tipo de lembrança desconfortável pode servir para nós como um exemplo. Se nós conseguirmos nos sensibilizar com a vida alheia, se nós conseguirmos ser indulgentes para com o nosso semelhante, certamente, dia após dia, nós conseguiremos reformular os nossos pensamentos. Nós conseguiremos, então, adquirir a prática da reforma íntima. Nós deveremos, sim, observar o outro, deixando de ser egoístas, que é o vício da nossa humanidade. E quando nós percebermos que tudo o que diz na vida dele pode significar muito na minha vida, eu conseguirei aniquilar este vício em mim. Nós ainda iremos nos lembrar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, onde lá está muito claro que nós somos devedores uns dos outros. E apenas quando encarnados e desencarnados estiverem unidos num propósito sincero e fraternal, é que o mundo de regeneração começará a descontar aqui para nós. Portanto, união entre encarnados e desencarnados acontece quando nós paramos de tratar o nosso próximo, que é o desencarnado, como obsessor, como aquele que causa infortúnios na minha vida. Somos irmãos e se estamos ligados, estamos ligados a fim de que reparemos as desavenças do passado, me desculpe. Sempre tratando-nos com fraternidade. O desencarnado de hoje pode ser o filho de amanhã. Tendo esta consciência de que o nosso papel, meu e de Erasmo, é reduzir então este espaço entre encarnados e desencarnados. Foi para isso que o livro foi trazido no plano material. Para que, de certa forma, nós possamos então concluir de que as vidas são todas semelhantes. Todos os erros, todos os desacertos podem acontecer aí e aqui. Então, por isso, não necessitamos de apontamentos, de julgamentos. Todos nós somos, sim, iguais e somos irmãos. Eu vou, então, ler uma passagem aleatória. Isabela, eu não estou pronta para me separar da minha vida, mas não existia nada a fazer. Eu comecei a pedir para Deus me tirar daí, de tudo ao que Ele pesar. A doença progrediu tanto que eu sentia um cheiro de podre que saía de dentro de mim. Tinha vergonha de ver meus amigos. Não gostava que sentissem pena. Eu não queria estar ali. Eles choravam e eu queria gritar porque eu não ligava para aquela bobagem de visitas que me faziam sentir pior ainda. Por que as pessoas são assim? Elas se esforçavam para visitar quem está tão mal, mas não ligavam para quem está bem. Quando eu estava bem, muitas vezes queria falar do que eu pensava e nunca tinha ninguém para me ouvir. Depois que eu adoeci, parecia que eles me visitavam para se certificarem que eu estava ruim mesmo. Eu não gostei. Chorava sempre, sozinha. Sempre estava sozinha. Porque com minha cara feia, as pessoas se afastavam. Mas vê se é bom ficar jogada na cama o tempo todo. Tudo tem explicação deste lado. E quando eu cheguei daqui, minha tutora me disse que eu devia depurar. Eu não sabia o que era depurar e nem o que era tutora. Estava em uma cama de hospital, igual ao hospital, que eu fiquei quase no finzinho da doença. A moça chegou perto de mim e passou a cuidar para que eu ficasse bem. E eu fiquei bem rápido. Nem entendi, até que ela me falou tudo. Tutora é o mesmo que mentora ou amiga espiritual. E ela já cuidava de mim quando eu estava encarnada. Daí ela me falou que eu havia desencarnado e eu teria morrido do coração se pudesse. O fato é que eu já havia perdido meu corpo por causa do câncer. Então, tive que me conformar. 16 anos. É mole? Minha tutora disse que precisava depurar, ou seja, me livrar de coisas ruins. Melhorar. E eu acho que só fiquei mais revoltada. Não sei se foi uma boa para mim essa tal leucemia. Eu aprendi que todos nós fazemos da vida o que achamos correto. Alguns aproveitam bem as oportunidades que têm. E conseguem mesmo depurar o espírito. Evoluem com as experiências, sejam boas ou ruins. Outros são ingratos. E sejam o que for, ficam revoltados. Não aprendem e têm que começar tudo de novo até chegar o momento onde percebem todas as coisas belas que têm. Eu estou neste processo tentando enxergar as coisas belas. Torçam por mim. O livro é assim. Nem todas as cartas serão iguais. Elas não são mesmo. Porque todos nós aqui somos diferentes. Cada um de nós veio de uma família onde foi educado de uma forma. Cada um de nós aqui, com suas idades diferentes, aprendeu e vivenciou em lugares diferentes as coisas que eram adequadas para esta existência. Deus, Deus, que é Pai misericordioso de tanto amor e bondade, sabe a família certa onde devemos chegar. Deus, que é todo misericórdia, sabe os caminhos que devemos trilhar para avançarmos. E sabe também as pessoas corretas que devem cruzar o nosso caminho para permitir o nosso avanço. Todos nós serviremos de alicerce uns para com os outros. Por isso, nós não somos iguais. As histórias são todas diferentes. Cada um deles, com a sua personalidade específica, cada um deles irão se expressar de forma diferente. E é nisso que consiste todo o esplendor da mediunidade, meus irmãos. Lendo cada carta, nós podemos perceber o quanto são diferentes e as necessidades de cada um. O livro é bom porque é simples, porque traz pessoas de verdade que estão no plano espiritual e necessitam de alguma forma se expressar. Nós lembramos que lá no plano espiritual, estes espíritos precisam falar. Mas, eles passarão por um comitê específico de análise. E se, acaso, não estiverem preparados para divulgar a mensagem, eles deverão aguardar. E por que isso? Porque, muitas vezes, o que eles têm a dizer, pode conter muitas informações negativas. Podem estar carregadas de fluidos ainda muito negativos. Ao se expressarem, podem desalinhar nós encarnados. E o escritor não deseja trazer para nós formas, pensamentos. Ele não deseja que isso possa nos prejudicar. Ao contrário, mesmo as mensagens que ainda têm revolta, dor, sofrimento, mesmo elas passaram por análise. E se estão aqui, estão aqui porque foram permitidas chegarem até nós. Como eu disse, nós não sabemos o destino. Então, fizemos o livro e trabalhamos com o blog. Vejam que as cartas que chegam no final de semana, já vão para o blog. Então, qualquer um pode ler. Qualquer um pode ter acesso. O papel do Erasmo é este, de trabalhar a serviço do bem. Por quê? Porque, em outros tempos, nos ilusos, escrevendo, acabou aniquilando uma série de pessoas. Por conta do conteúdo negativo pornográfico. Conteúdo que não fazia bem para ninguém. Mas, com isso, enriqueceu. E acabou se aliando, então, a uma forma desajustada. Que o arrastou numa colheita terrível nas regiões inferiores. Esta oportunidade que tem de reparar os erros do passado é esplendorosa, maravilhosa. Tenho em vista os meios de comunicação que temos atualmente. Para mim, também é uma oportunidade de resgatar os erros do passado. Então, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui falando. E eu, então, aproveitando dessa oportunidade, lerei as palavras do próprio escritório. E assim, todos podem falar. Bendita seja a liberdade de expressão. Bons tempos estes, onde tudo se pode expressar, sem renúncias ou opressões. Tenho tido a excelente oportunidade de manifestar meu trabalho por intermédio da médium em questão. E estou ciente de que o caminho é longo para o que possamos incumbir de fazer. Estamos apenas começando. E a partir disso, surgirão outras fontes de trabalhos edificantes. As parcerias estão sendo fortalecidas. E nascerá um grande grupo de pessoas apoiadas no bem para espalhar as sementes de abnegação e fé. Quão jubiloso será o dia em que todos acreditarão nas fontes invisíveis, meus irmãos. No momento, estamos plantando. E agradecido estou por toda a colaboração que temos encontrado. Da forma disciplinada e rigorosa que nos propomos participar da CEA do Mestre, temos evoluído no contato mediúnico. E isso possibilitou que um grande número de adeptos se associasse a isso. Hoje podemos divulgar nossas cartas. E isso faz crescer as conquistas do plano espiritual no sentido de estreitar o contato entre encarnados e desencarnados. Como já ocorre inúmeras vezes entre outros trabalhadores muitíssimo conceituados, podemos dizer que o nosso trabalho é de velha singelo. Não temos a intenção de divulgar cartas específicas, de chocar ou de escandalizar. Mas apenas de desmistificar. A intenção é fazer com que os desencarnados possam usar o meio de comunicação para expor os seus sentimentos. E isso entra como uma forma de terapia. Assim como também é possível utilizar toda a experiência de vida destas pessoas comuns para que vocês possam ter suas vidas facilitadas. Usar como exemplo, são muitas histórias tantas que não faz vida em mim. São tantas pessoas, todas com suas identidades muito bem delineadas, mostrando que todos nós somos únicos em nossa formação e que apresentamos planos feitos sob medida para nos beneficiar. Cada um de nós escolhe através do livre-arbítrio aquilo que acha ser conveniente para aquele momento. Mas tudo terá uma consequência. E assim seguimos informando. Não sobre a morte, porque ela não existe. Informamos sobre a vida. A vida que é eterna. A vida que é bela em suas nuances. Sobre as diversas escolhas de uma mesma situação. Tentamos deixar explícito que tudo depende da sua fé. Da sua certeza de que o bem sempre triunfa agora ou em outra chance. Mas o bem sempre vencerá em nome de Deus. Escrevemos sobre a vida cheia de altos e baixos que pode ser semelhante à sua vida. E por isso merece nosso respeito e consideração. E mais do que isso, nós afirmamos que tudo é real deste lado. Não existem ilusões. Só a da própria consciência alienada, meus irmãos. Eu agradeço pelo respeito de vocês. E peço desculpa se nem sempre conseguimos atender os vossos apelos sinceros. Eu sinto, mas encaminho a Jesus porque só Ele pode. Tenham a certeza de que nós trabalhamos incansáveis. E todos vocês têm ao seu lado aquele ser que pode lhe atender no seu pedido mais íntimo. Que Deus os ilumine criaturas benditas do Senhor. Que Jesus esteja em vossos lares abençoando as vossas famílias. E que os vossos Espíritos protetores se mantenham fortalecidos no trabalho edificante de conduzi-los na seara do Mestre Jesus, Erasmo e Boucher. É este o Espírito que trabalha ao meu lado, graças a Deus. É este o que tem, então, a oportunidade de reparar com este trabalho. E é este o Espírito que está empenhado apenas em fazer o bem, mas de forma simples. E é desta forma, meus irmãos, que nós nos conscientizamos que Deus é maravilhoso em tudo o que faz. E sempre permite, então, que este local nos acolha, nos abrace. Que este local, que mantém as suas portas abertas para nós, permita que possamos, então, nos expressar. Agradecidos estamos a Deus nosso Pai e a Jesus nosso Mestre por isso. Erasmo disse aqui dos apelos, apelos sinceros que ele encaminha a Jesus e eu explicarei. Algumas vezes, alguns de nossos irmãos encarnados, um pensamento, pedem a ele para que ele possa trazer, então, uma carta de algum Espírito que está desencarnado, algum ente querido que está desencarnado. E foi como o Erasmo disse, nem sempre existe esta possibilidade. Nem sempre este Espírito está no local onde Erasmo está trabalhando. Tendo em vista, então, que estes Espíritos que transmitem as mensagens, são aqueles internos, aqueles que estão em tratamento, na maioria dos casos. Espíritos, então, que precisam se reajustar mentalmente para que possam reencarnar. Nós sabemos, meus irmãos, que muitas vezes os Espíritos que estão em confusão mental, que estão desequilibrados mentalmente, tanto com tantas doenças psíquicas, acabam recebendo uma oportunidade de reencarnarem e vêm, sim, trazendo umas eras físicas mentais. Físicas também, mas, neste caso, mentais. Serão, então, os pacientes que têm problemas mentais, que terão diversas síndromes relacionadas ao autismo, ou todas as questões relacionadas à parte cognitiva. Então, muitas vezes, quando estes Espíritos recebem um tratamento adequado e conseguem, por conta própria, por livre-arbítrio, perdoar-o, conseguem, então, abandonar o desejo de vingança, a sua revolta, eles conseguem obter a saúde mental, ainda no plano espiritual, e podem vir dotados de saúde física, mentalmente, aqui, no corpo de carne. O trabalho é este, por isso, ele se dispõe. Muitos dos encarnados pedem as cartas dos seus entes queridos, mas, nem sempre é possível a ele trazer. É um trabalho distinto. E é por isso que nós estamos aqui, hoje, nesta oportunidade, explicando todo este trabalho da escritora, que, numa outra oportunidade, nós não conseguimos revelar. Até mesmo porque estes pontos particulares me vêm sendo revelados atualmente, conforme estou escrevendo os livros. livros que são específicos à própria história do escritor. Então, todas estas questões que ele escuta, que ele sente, porque nós conseguimos nos comunicar mentalmente, sim, quando nós conseguimos, então, deixar de lado todas essas mazelas, e o nosso corpo físico um pouco mais de lado. assim ocorre na mediunidade. E entre os espíritos, isso acontece de forma muito simples. Eles captam nosso pensamento, é só pensarmos nele com firmeza. Então, as desculpas estão aqui trazidas, relatadas no livro. Infelizmente, não é possível para todos. O trabalho, então, da equipe toda, que é unida para resgatar estes espíritos, e para que possa, então, auxiliá-los no seu processo de reencarne, para que possam, numa outra oportunidade, avançar. Eu acredito que o livro pode ajudar, porque algumas experiências que tivemos, eu, minha família, alguns conhecidos, que receberam as cartas, que leram, não cartas novenais, cartas realmente que servem para todos. As pessoas vão se conscientizando dessa necessidade de fazer o bem, de trabalhar com a lei da caridade, que é esta, onde nós sabemos que devemos pagar o mal com o bem. Utilizarmos sempre da indulgência para com os nossos semelhantes, não mal dizendo os nossos próximos. fazer sempre o que tiver ao nosso alcance, tratar o outro da forma como desejamos ser tratados, e amar, amar indistintamente, até os nossos inimigos, esquecendo e perdoando as ofensas. É fácil fazer isso? Não é fácil. E é por isso que quando desencarnamos, muitas vezes carregamos todas essas chagas conosco, porque ainda não nos depuramos adequadamente, porque ainda somos muito imperfeitos. Qual é o nosso papel, então, se não conseguimos amar? É estarmos unidos. É que um dê a mão para o outro, e que consiga perceber a sua dificuldade, e que consiga auxiliá-lo, ainda no plano físico. Vejam, meus irmãos, tantos relatos de pessoas que já desencarnaram, e mesmo sem a posse do corpo físico doente, permanecem em sofrimento, permanecem em tratamento por período indeterminado. precisam desta oportunidade para melhorar. Será? E aí, a nossa reflexão da manhã? Será, meus irmãos, que se nós pudéssemos, então, avançar tanto, ainda aqui no corpo físico, sendo auxiliados uns pelos outros, se nós pudéssemos evoluir tanto em sentimentos, nós teríamos um desencarno mais facilitado? Será que nós, então, encontraríamos um lugar mais feliz no mundo espiritual? Será que seria mais fácil para nós reencarnarmos novamente, sem sofrimento, sem este tipo de trabalho, que tantos precisam auxiliar um espírito? Eu acredito que sim. Eu acredito que se nós tivermos esta consciência do nosso papel de encarnados e dentro do lar, é como eu digo sempre, já iniciarmos este processo de união, de indulgência e de amor, onde nós reparamos com nossos entes queridos, todos os débitos do passado, nós iniciaremos, então, um processo onde começamos a brotar o sentimento, então, mais depurado, um sentimento, então, mais afinizado com as forças espirituais. Desta forma, nós iremos pouco a pouco sentindo o amor de Deus, o amor do Mestre Jesus em nós, em nossas vidas, em nossos lares, por nossos semelhantes. Não existe outra forma de podermos, então, abandonar o corpo físico e passarmos para outras regiões, porque, de outra maneira, com revolta, ódio, todos nós sofreremos, assim como eles, adquirindo doenças ainda no corpo físico, sendo abandonados por nossos semelhantes que não nos suportam e desencarnando com dores, permanecendo no mundo espiritual, necessitando de resgates e de equipes inteiras para nos tratar. Para que tudo isso? Por orgulho e vaidade. Deixemos agora, neste momento, então, que as forças invisíveis possam atuar em nós. Passamos, então, a escutar firmemente os apelos de nossos mentores, que nos pedem apenas para trilharmos o caminho do bem e adiantarmos no caminho, porque nós devemos olhar para os céus, meus irmãos, e sabermos o que Deus quer nas nossas vidas, concluir os planos de Deus. É para isso que estamos aqui. Eu agradeço a todos pela oportunidade. Peço desculpas se de alguma forma me fiz enfadonha, cansativa para o domingo de vocês, mas muito obrigada mesmo pela forma carinhosa que nos recebem. Eu peço, por favor, fechem as horas apenas para concluir o trabalho. Eu agradeço a Deus e a Jesus pela abençoada oportunidade de trabalhar com meu amigo Erasmo Durgel, que se manifestou, se fez presente e intuindo de todo o coração. Eu agradeço a Jesus pelo trabalho em questão. Seja possível, Senhor Jesus, sairmos daqui muito melhores do que quando entramos em paz, radiantes, espalhando o amor que nós temos dentro de nós, o amor de Deus, a essência divina que recebemos, Pai, que possamos distribuir para todos, sendo seres de luz. nós agradecemos, graças a Deus, graças a Jesus. Deus, vamos lá, Obrigado.